Boa tarde, presidente, senhores vereadores, vereadoras da comunidade que nos acompanha através das redes sociais, TVL, TV Aberta, quero também cumprimentar a comunidade que está nos acompanhando, cumprimentar o Edson Lourenço, presidente da Associação de Moradores da Escola Agrícola. Presidente, um dos temas que trago nessa tarde foi a visita ontem lá em Florianópolis, na Casa de Defesa Civil, com o Davi, a presença do vereador alemão, o vereador Almir, onde estivemos lá a oportunidade de apresentar o relatório do levantamento dos cinco diques aqui da cidade. E realmente quero aqui parabenizar o vereador alemão, que tem um acesso fácil com o governador, com vários secretários, com as secretarias, e lá realmente foi apresentado para nós algumas ações que irão acontecer com relação à contenção e prevenção aqui na nossa região. E uma das... que foi apresentada para nós, que através até mesmo do coronel Menestrina, da Defesa Civil aqui, eles apresentaram um plano de trabalho para dois diques. É o dique da Fortaleza, que é o PEI-5, e também da Santa Efigênia. Apresentando os valores, inclusive, vereador alemão, já concedo uma parte, para o primeiro semestre, já com a possibilidade da assinatura do ordem de serviço, para iniciar essas ações nesses dois diques que eu apresentei, que eu acabei de falar agora. Mas, antes, ouço uma parte, vereador alemão, que tem um grande conhecimento nessa área, que vive ali, no Vosta, e também tem um acesso com relação ao governo do Estado. Uma atualização do orador à parte, concedido ao vereador alemão. Obrigado, senhor presidente. Maurício, eu esqueci de falar sobre também a José Boatê, sobre o sistema que, Blumenau, vai ser, a nível de Brasil, o sistema de monitoramento do Rio. Oito milhões e poucos gastos no sistema de monitoramento. Vai ser a primeira cidade do Brasil com esse sistema. Então, José Boatê, canal extravasor, vai sair, os recursos estão assegurados. O que interessa para nós é José Boatê. Os outros lá que estão fazendo, lá para Brusque, coisa é problema deles, mas o nosso é muito mais importante para nós. Agradeço. O vereador alemão contribuiu realmente. Um dos temas também foi a barragem de José Boatê, onde tivemos a oportunidade de visitar, onde serão investidos 15 milhões, 6 milhões do canal extravasor, e mais 9 milhões ali na própria barragem de José Boatê. Um dos temas também. Além de outras telemetrias, eu creio que é isso, que vão ser instalados em 51 municípios, e é isso. Então, o Davi ali, muito conhecedor do tema, importante essa nossa conversa, onde o presidente Almir, que assumiu agora recentemente, eu sou relator dessa comissão, fico muito feliz, acompanhado por você, vereador alemão, pelo vereador Alexandre Matias, e também o vereador Marcelo Lanzari. Então, é uma reunião muito produtiva. Com relação àquelas estruturas de concreto para reaproveitar essas vigas para a substituição das pontas de madeira, é uma outra conversa que a gente trará aqui na Comissão de Defesa Civil. Outro assunto também, ontem de noite, não poderia deixar de comentar, de valorizar, foi a entrega da moção ao Roberto Bábio, que nós temos uma foto aqui, o Ari, e também subscrita pelo vereador Alexandre Matias. Ontem eu tive a oportunidade de entregar essa moção para o Beto, uma pessoa querida, do bem, que faz um belo trabalho, que tem empresa no Garcia, morou no Garcia, o Lelo também é uma pessoa importante, um empresário que reconhecimento, inclusive a moção foi pelos serviços prestados à educação de Brunenal, vereador Alexandre Matias, beneficiando diversas unidades escolares com doações de cortinas. Então, aqui quero parabenizar. O Beto, presidente, conhece um pouco o meu trabalho, desde que eu era presidente da Associação de Moradores de Santa Maria, ia buscar lá a pé recurso, patrocínio, depois de bicicleta, e olha só como é importante você ter credibilidade, presidente. Então, assim, quero parabenizar, fui muito bem recepcionado lá, não só ontem, mas sempre, quando posso, passo lá às quarta-feiras, participo do jantar. Presidente, me concede mais um minuto para finalizar? Concedo mais um minuto à V. Exª, vereador Mores Gomes. Presidente, então, finalizando aqui, quero mais uma vez parabenizar o Beto, que tem a sua empresa conceituada, valorizada, empresário, e uma pessoa humilde, coração aberto, sempre ajudando a nossa comunidade, não só no lado social, mas cultural, sempre preocupado com a nossa comunidade. Mas, presidente, eu quero aqui, agora, referência a você, presidente. Eu tive a oportunidade de conhecer você aqui nesta casa. Então, eu quero ser solidário a você nesse momento. Aquilo que você, o seu trabalho, a sua dedicação, e eu sou testemunha disso, porque eu tenho encontrado o senhor em várias atividades. e o seu jeito na área esportiva, o seu acesso às pessoas, o seu modo de chegar, de conversar com as pessoas. Então, assim, eu quero... Eu comecei a minha vida comunitária em 96. E hoje eu estou tendo a oportunidade de representar a nossa comunidade. Talvez eu teria desistido se por algumas ações que até aconteceram contra mim. o Ministério Público, isso teve uma ação em 2009. Então, hoje estou aqui de cabeça erguida. Então, eu quero ser solidário ao seu trabalho, à sua equipe, cabeça firme, olhando para frente, siga o seu objetivo. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.